Música e informação na Alfa. Um minuto para seis horas, uma ótima manhã de terça-feira pra você. Eu sou Mayumi Sam e a partir de agora seguimos juntos aqui até as dez horas em cento e um ponto sete da Alfa e no ar mais uma edição do Música e Informação pra você começar muito bem o seu dia. Tudo que rola aqui no Brasil, no mundo você fica sabendo, tem informação sobre transporte público, trens, metrô, sobre a situação das principais vias, você que circula pela cidade ou chega a capital paulista, né? As melhores rotas e a melhor trilha sonora pra suas manhãs. Agora seis horas eu começo o Música e Informação trazendo esse encontro do Ken Rogers e Dolly Parton com Island in the Stream. De oitenta e dois o álbum Kissing to Clever, a gente recordou Culture Club com Time. Bom dia você que nos acompanha aqui pelo Alfa FM ponto com ponto BR, pelo aplicativo ou ainda pela sintonia do seu rádio, seja em casa, no trabalho ou dando carona. Aliás, por falar em carona, vou falar sobre o trânsito agora na capital paulista. A Marginal Tietê conta com diversos pontos de lentidão pra quem segue no sentido Ayrton Senna. Entre a Ponte do Limão e a Ponte das Bandeiras, os motoristas enfrentam dificuldade, inclusive no acesso a Cruzeiro do Sul. Na Marginal Pinheiros, o fluxo de carros dá uma travada entre a Ponte do Jaguaré e a Cidade Universitária. Lá na Zona Sul, a chegada pela Anchieta é ruim, com bastante trânsito até o Terminal Sacomã. Ali na região central, o corredor da vinte e três de maio tem trânsito moderado nos dois sentidos. Na Zona Leste, o motorista que segue pela Avenida Aricanduva dá uma desacelerada no acesso ao viaduto Engenheiro Alberto Badra até a Marginal. Lembrando que hoje, terça-feira, é o rodízio municipal e funciona para veículos com placas final três e quatro, das sete às dez da manhã. E no período da tarde, volta o rodízio, das cinco às oito horas. Agora, oito minutos para sete horas, eu continuo com música e informação, trazendo som nacional com Tiago York, Saudade Boa. Brasilidade na sua manhã de terça-feira, a gente termina de ouvir na rua, na chuva na fazenda com Kid Abelha, agora sete e meia. E o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordena que cerca de dois mil soldados se preparem para um possível envio a Israel para ajudar em tarefas com apoio médico e logístico. A ordem de Lloyd surge em um momento em que militares norte-americanos reforçam sua presença no Oriente Médio, incluindo o destacamento de um segundo porta-aviões para o leste do mar Mediterrâneo. Ainda sobre o assunto, os ataques aéreos israelenses mataram pelo menos vinte e oito pessoas em Rafá nessa manhã, segundo o comunicado do Ministério Interior Palestino. Agora sete e trinta e um, e o Brasil poderá voltar a ocupar o nono lugar entre as maiores economias do mundo em dois mil e vinte e três, segundo as projeções recentes do Fundo Humanitário Internacional. Em relatório, o fundo passou a estimar que o PIB brasileiro será de dois vírgula treze trilhões de dólares este ano, ultrapassando o Canadá. Eu continuo aqui o Música e Informação, trazendo esse som aqui, Michael learns to rock someday. The best thing about me is you, do encontro de Rick Marticam, Josh Stone, aqui em cento e um ponto sete da Alfa. Agora nove minutos para as oito horas, bom dia pra você. E a Confederação Nacional do Comércio prevê a abertura de mais de cem mil vagas temporárias de trabalho no comércio varejista este ano, o maior número nos últimos dez anos. Em dois mil e vinte e dois, foram noventa e oito mil e oitocentas vagas criadas exclusivamente no final do ano. E além disso, após o fim dos contratos temporários deste número, doze mil funcionários foram efetivados. E os candidatos do vestibular dois mil e vinte e quatro da Unicamp já podem consultar o local onde vão fazer a prova da primeira fase que vai acontecer no dia próximo dia vinte e nove de outubro. A comissão permanente para o vestibular da Unicamp também está enviando aos candidatos uma mensagem com as informações relevantes e orientações para a prova. A primeira fase é composta por setenta e duas questões de múltipla escolha e quem passar para a segunda etapa vai realizar nos próximos dias três e quatro de dezembro. Agora oito minutos para as oito horas e eu continuo aqui no Música e Informação com esse som que é do finalzinho dos anos setenta de setenta e nove com Air Supply, Lost in Love. Sequência de classe Alfa. Agora oito e sétima ótima manhã de terça-feira para você que escolhe estar aqui na melhor sintonia no cento e um ponto sete da Alfa. Eu sou Mayumi Sun, continuo aqui na sua companhia e já trago uma super sequência de músicas e que contempla o melhor dos dois mundos, som nacional e também internacional. Eu já começo trazendo um grande sucesso de Bob Marley's The Whalers is this love. Música Música